Um lado puxa de outro, mas ali não, ali o crime estava Elias Esses outros profetas que Deus tinha separado, estavam em decepção em algum lugar No meio daquele povo, não sabemos por certo Mas o que sabemos é o seguinte, que aquelas pessoas olhavam Olhavam para Elias e diziam assim, coitado Elias Imagina nós com 850 profetas Do jeito que nós realmente oramos, que nós clamamos, que nós intercedemos Que nós fazemos as nossas regras contra apenas esse homem Nossa, é hoje, é hoje que Baal vai mostrar o seu poder Mas aí, isso é uma pequena provocação Você sabe que às vezes as pessoas, elas não gostam de provocação Às vezes assim, o pastor me provoca no altar, por exemplo, aquelas mensagens que eu não gosto Irmãos, se tu quiser que eu faça um grande mensagem, você gosta Só que você gosta Não está ligado para mim, espiritual Sabe, sou tão digno que você no dia do teu filho, a tua filha Fazendo coisas erradas Você sabe no seu coração que aquele filho está errado Ai, filhinha, como você é caprichosa Ai, meu filho, olha, você é um homem de Deus O menino fala um palavrão, xinga A menina responde a mãe, empurra a mãe Só falta meter a mão no rosto da mãe E ela está dizendo assim, a minha filha é uma menina de Deus Que de Deus, amor, você está mais para o outro lado É que nós não gostamos de covão Porque a pessoa diz assim, já estou ficando velha, fica me incomodando com isso Desse jeito vai cair o cabelo que é tudo Mas eu quero estar do lado do meu Deus Porque o melhor lugar onde nós devemos estar é do lado do nosso Deus Pode fazer que ela feia, quer abandonar, mandora, faz o que quiser Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Aí Elias disse assim, vamos gente, clame Aí dão desesperos Clame mais alto, talvez o vosso Deus esteja viajando Talvez esteja passeando Talvez esteja em outro lugar, longe Clame, não está ouvindo Nem eu consigo ouvir vocês Ele fala assim, uns 250 homens gritando A Bíblia diz que eles davam um puninho Mas o altar estava em ruínas Aonde existe altar em ruínas Irmãos, nem demônio, nem nada Porque com Satanás é o seguinte Você trabalha bem, trabalha bem Porque o reino das trevas é organizado Quantos sabiam disso? O reino das trevas é organizado Se você vê, meu irmão, os luminários Os maçons Se você vê as pessoas Que estão querendo viver essa vida de pecado Essas coisas Por isso que mais essas pessoas São pessoas loucosas São pessoas, irmãos Não está com Jesus Não professa o meu Jesus Não está com Ele E quem não está com Jesus Não tem nada Pode ser milionário, trilionário A maior riqueza é o nosso Senhor e Salvador de nós Às vezes você fica assistindo Aqueles milionários da televisão Os seus iades Meu Deus, olha que coisa maravilhosa Nem fale em Deus Porque esse Deus eu não quero Esse Deus não é o nosso Deus, irmãos Mas o nosso Deus prospera, prospera Nós não precisamos se compactuar com o diabo Para ter as coisas Porque o nosso Deus vai fazer a obra No seu determinado tempo E a hora é esta O momento é este A vitória é hoje Amanhã, depois, depois Porque nós estamos do lado do bem Nós estamos do lado do nosso Deus Do nosso Jesus Do Espírito Santo, nosso amigo Por isso que Ele debocha Porque Ele sabe em quem Ele acredita Grite mais alto Aí ficou olhando o relógio Ah, que não tinha uma força de expressão Falta dez minutos Clame mais alto Aqui é a porta fracos da oração, pais Eita, grupo Irmãos, você já pensou Que o camarada desafia desse jeito? Às vezes eu fico imaginando Aquele camarada Chico do Santos, não é, irmão? Rapaz, tem que sair desse estado Daquele do Brasil Que foi lá para os Estados Unidos Os camarada Os cavalos queriam ele Para saber como ele Na unha Cada um tirou um pedacinho Fez certo? Fez certo Porque ele mexeu No credo religioso E nós não precisamos agir dessa forma Mas quando Satanás está nos desafiando Quando eles estão querendo provar o contrário Quando parece que Eles querem dizer que nós estamos na contramão Não, eu não vou entrar lá no centro de Umbanda E dizer assim, vocês estão errados Não, mas eu posso orar a Deus E pedir a Deus Isso já aconteceu Me lembro de um homem chamado Seu Tobias Esse, Seu Tobias Eu tinha um programa de rato Na EFM Ficamos cinco anos na EFM Todo dia pela manhã eu dizia assim Bom dia Bom dia a todos Bom dia, Seu Tobias A bom par Que Deus esteja contigo E aquela Sabe que o programa Muito ouvido por sinal E aí Todo dia Ele colocava Porque a esposa dele Queria Que ele Escutasse o pastor dela Ia mandar um abraço Sempre Pessoal Manda um abraço para o marido Sempre Uma hora Deus vai tocar ele Uma hora Deus vai tocar ele Um dia, Seu Tobias Diz assim Sabe uma coisa mulher Na quarta-feira dessa Rolando a igreja desse pastor aí Porque Ele é legal Traz uma mensagem assim Corre do que ele pregar Era uma quarta-feira Um grupo de pessoas pequenas Entra aquele homem Que eu não conhecia E ele não me conhecia Apenas Pela rádio E numa hora da mensagem Eu disse assim Irmãos Tem pessoas Sabe Atrás De feitiçaria E eu não sabia Que ele era macrubre E na hora da mensagem O Espírito Santo Toca no meu coração E dizia assim Irmãos Se macruba fosse boa Não seria macruba Seria boa Macruba Naquela quarta-feira Ele baixou a cabeça E ele só dizia assim Macruba 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 Ele mandou samba o negócio Macruba 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 Na hora Em que eu fiz o convite Para a salvação Ele ligou Os grupos Aceitou Jesus Como salvador Aleluia E outra semana Ele estava lá E de repente Nas feias Ele estava lá Quase todo mundo Um dia ele me chama Ele disse Pastor Sabe naquela tarde Quando eu disse sim Naquela tarde Eu fui desafiado Naquela tarde Quando o Senhor Falou aquela palavra Minha vida mudou Ele disse Não foi apenas Aquela palavra Foi Deus Que aplicou Esta palavra Eu quero que o Senhor Vá lá no meu terreno Aí eu vou Vamos lá bater a cabeça E eu disse O que o Senhor Quer que eu vá lá fazer Quero que o Senhor Vá lá desmaixar Tudo aquilo Eu não tenho Nem com a ideia Para naquela sala Ele disse Mas por que Eu não sei Mas alguma coisa Está acontecendo Com mim Eu falei Ah não Jesus maravilhoso Eu sei o que está acontecendo O Senhor está restituindo Este homem Fazendo uma obra Cominosa Neste homem Então chegamos lá Clemente Quando eu olhei Quando eu olhei Ele disse Não passou só Tem isso aqui Só Meu Jesus Irmãos Eu já vi de cara Seu Zé Benito Me recebendo na bola Cada imagem horrível As roupas Tem as guias Tudo aquilo Estou Pode levar tudo isso aí Para o Senhor Faz o que o Senhor quiser Porque a partir de hoje Eu quero ser de Jesus Chegou o guacamato Deu rei Que coisa Veio para o banco Coloquei no banco As coisas Meu Deus O que eu vou fazer agora Aí sabe uma coisa Eu vou Para a série Não Não Focou Quando é isso aí Eu falei E aí Você não vai buscar lá Fiquei aquela coisa Arada Daí Mas meu Deus Não dá É Tomar na guaca Essa coisa Arada Cheguei lá Falei com meu Cuiado Vamos queimar Tudo Sabe Uma careada Aqui Fizeram uma fogueira Não Israel Não é que esse tipo De fogueira Mas uma fogueira E ali não via Apenas O fogo Humano Talvez Mas ali estava O fogo do diabo Não O fogo é de Deus Diga glória a Deus Veio o raio do céu Não veio meu Veio o fogo do céu Não Foi com o fósforo Diga glória a Deus Mas quando nós Estávamos orando E clamando a Deus Eu disse Deus Nesta hora O teu servo Está lá em Vitílio Trabalhando Nem sabe O que estamos fazendo aqui Mas eu peço Que o Senhor Venha brindá-lo Que o Senhor Venha abençoá-lo Que o Senhor Venha abrir portas Senhor da glória Eu creio Senhor Que aquele homem Está sendo transformado Pelo poder de Deus Irmãos Deus transformou O coração Daquele homem Ele começou a vir Com a sua família E para Jesus Descemos das águas Do batismo E Deus fez Uma obra linda Na vida No espírito Daquele homem Sabe Às vezes Nós somos desafiados Nós não queremos Mexer com certas coisas Ora Deus está contigo Meu irmão Deus está contigo Você é a luz Pastor Mas o Senhor É pastor Meu irmão Não é credencial Que te credencia Ele disse Derramarei sobre vós O meu espírito O meu poder Sobre todos vós Serveu minhas testemunhas Em todos os lugares Até os confins da terra Diga glória a Deus Não está Elias Meus irmãos Para uma disputa Ferrenha Mas ele é ousado Diga-se O servo de Deus O servo de Deus Tem que ser ousado Tem que ser ousado Eu me lembro Primeira vez Que eu falei O Silvino Silvino veio na igreja E nós estávamos fazendo Um culto fúlico Você lembra o Silvino? Silvino teve coragem De entrar na igreja Mas veja só Que é um pecador Entrou na igreja Com uma carteira de cigarro No bolso E aí Irmãos Eu não me lembro disso Mas diga assim Deus Trata os seus filhos Do jeito que ele quiser Do jeito que ele quiser E aí Olha só o que ele ouviu de Deus Quando Deus Quer pegar você Para bom Um monte de vocês Disseram assim Eu nunca vou pisar Numa igreja mais joia Que podia E hoje estou aqui Sorrindo para Jesus Amém amados E os seus Silvino Esposa Minha Fátima Entraram lá E nós ali orando Pedindo sabe para quê? Para Deus ressuscitar a criança Fizemos cinco vezes Orações Para ressuscitar Glória ao propósito de Deus E teve um momento assim Que saiu da boca do pastor Assim Lá no coração dele Que não era o pastor Era Deus falando com ele Você tem coragem De entrar na minha casa Com uma carteira de cigarro Aí sabe o que ele disse? Pois a minha esposa É aqui na minha vida Falou para o pastor Que o fumo só pode ser Pois agora é que eu vou fumar Pois ele saiu Pois olha Que camarada Triste Saiu da igreja E foi E aí Não tinha fósforo Foi Para pedir fósforo Aí voltou Aí Deus falou assim Ainda sai da igreja Para buscar fósforo Diga assim Deus fala Deus fala Com os seus filhos Com os seus filhos Como ele deseja Diga assim Na sua estrutura Mas cuidadinho Ele nem conhecia Jesus Irmãos O jeito que Jesus Vai entrar em Israel É uma coisa maravilhosa Porque nós não entendemos Às vezes o caos As dificuldades Que estão nos assolando Nós até julgamos Ser da parte de Deus Será que é da parte de Deus? Eu sei que este caos Nesse sentido Era o próprio Deus Que tinha cerrado os céus Porque o homem De Deus disse Não julgou Senhor Três anos e meio Nem uma conta d'água E Deus disse Fechado meu filho Fica tranquilo Que vai virar Aquelas nuvens Cenas E a terra vai ser cenas E o dia que você resolver Orar novamente Eu vou te ouvir E aí chegou esse dia Do qual chegou o dia Lá no seu silvino E todos que estão aqui Nessa noite Que estavam como terra seca Mas Deus tem um jeito próprio Uma maneira correta Porque o nosso Deus É tremendo e poderoso E ele vai mexer, irmãos Ele vai fazer a roupa O que eu quero E o que eu desejo Do meu Deus Para com a minha família Para com a tua família É que nós Não desistamos E a tua família 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 E a tua família